Bom dia pessoal, a dica de hoje é sobre maquiagem em pele madura. É importante que ao maquiar uma pele madura você tenha o cuidado de suavizar as linhas finas, as possíveis rugas, as pelinhas mais caídas e não acabe acentuando esses traços, ok? Vamos investir um pouquinho em produtos específicos para essa pele, uma hidratação antes é crucial e principalmente um cuidado rotineiro, de hidratação, cuidado, investimento em produtos anti-sinais. Hoje existem bases que são específicas para isso, as bases já são anti-sinais, existem iluminações em pontos específicos que ajudam a levantar um pouquinho o olhar, a suavizar essas linhas e esses poros. Conforme vocês estão vendo no vídeo, vamos mostrar o poder do esfumado, como ele pode contrariar uma possível queda que pode ocorrer ao longo dos anos. O esfumado correto consegue arquear e contrastar essas imperfeições. Estamos mostrando aí para vocês na pele da nossa modelo produtos específicos, utilizando bases anti-sinais, fazendo uma hidratação antes, todo esse preparo e cuidado com a pele para que o resultado fique ainda mais bonito e consiga suavizar essas imperfeições. Vale ressaltar novamente que o importante é que vocês invistam tanto em produto quanto em conhecimento. Produto sozinho não funciona e técnicas sem produtos bons aliados nunca chegam no resultado final esperado. Agradeço meninas da companhia por mais essa semana e convido vocês a acompanhar no próximo programa o famoso look balada. Até mais!